Os dois mandados de prisão temporária foram cumpridos nesta quinta-feira. Foram presos Isabela Renata Andrade, esposa do ex-policial Walter Matias Lopes, já detido, e o policial militar, o soldado João Marcos Malta de Aguiar. Também foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão na casa dos dois detidos e em vários outros endereços. As investigações mostraram que o soldado João Marcos, na véspera da operação, transmitiu em vários grupos de trocas de mensagens que reúnem militares informações importantes sobre a operação, o que permitiu que vários investigados escondessem provas consideradas importantes. Em uma conversa telefônica, mostrou-se ao Walter Matias Lopes e que estava apagando os dados armazenados.